O fauneário Camboriú já tá ficando diferente, a draga que traz areia à orla da Praia Central completou 44 horas de operação trabalhando lá na cidade. E os trabalhos, claro, não estão passando despercebidos pela população. Amanda Zopelaro está por lá ao vivo com a gente e conta pra gente como essas obras estão avançando, né Amanda? Boa tarde pra você. Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Hoje o visual aqui próximo do meio dia e meio é de tranquilidade. Por enquanto as obras deram uma paradinha, né? A gente consegue ver aqui bem desse ponto onde estamos, da 3.700, a draga bem lá no alto mar. Mas essa paisagem, como bem você falou, ela tem mudado, tem chamado a atenção dos moradores e turistas. Mas também não é por menos, né Marcelo? Desde domingo as obras seguem a todo o vapor. Porque foi quando a draga Galileu Galilei chegou aqui na cidade. E nessas quase 48 horas, né? Já foram trazidas mais de 120 mil metros cúbicos de areia. E já dá pra perceber essa paisagem diferente. Essa draga Galileu, ela é responsável pelo alargamento da praia central e vai ficar por aqui até o final dos trabalhos que estão previstos ali pro início da temporada de verão. O preenchimento começou aqui bem de frente, a 3.700, vai avançar em direção à Barra Sul. E assim que for concluído esse trecho, os tubos são retirados e aí partem pra direção da 2.200, onde os trabalhos encerram, né? A etapa final, então, acontece na rua 2.200 e tem previsão pro início da temporada. Essa areia aqui da praia está sendo espalhada por homens, máquinas, que a gente consegue ver aqui na praia. E é bom lembrar, né? A prefeitura já falou algumas vezes, essa areia que está sendo trazida, ela é um pouco mais escura daquela que estamos acostumados. Mas assim, à medida que for pegando sol, à medida que a água for evaporando-lhe dessa areia, ela vai clarear. E lembrando que essa faixa de areia aqui de balneário, ela passará de 25 metros atuais pra 70 metros, trazendo aí muito mais espaço pra esses moradores, esses turistas praticarem atividade física, praticarem, né, corrida, enfim, poderem tomar o seu banho de sol. Eu volto com você, Marcelo. É, como dizem por aí, vai ficar top, Amanda Zopelari. Essa areia, ela está mais bronzeadinha, né? Então, também fica o apelo pra você que está circulando por balneário Camboriú, respeite os limites, né, Amanda? Está tudo sinalizado aí, as obras, né? O pessoal está trabalhando, trabalhando nesse ritmo acelerado. Então, a gente pede isso, né? Pra que a população tenha um pouquinho mais de cautela, de paciência, pra que depois, no começo da temporada de verão, possa curtir essa obra sensacional em balneário Camboriú. Amanda Zopelari, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral de hoje. E você, de casa, você pode acompanhar em tempo real. Essas imagens que a gente viu são de câmeras que foram instaladas ao longo da orla e que ficam, tá aí, ó, ativas 24 horas por dia. Então, você consegue acompanhar toda a movimentação dos homens, das máquinas, dos operários, dos profissionais, de todo mundo que está trabalhando nessa ampliação da faixa de areia na Praia Central de Balneário Camboriú. De 25 pra 70 metros é muita coisa, com certeza vai ficar muito legal. O site está na tela, novapraiacentral.com.br, 24 horas por dia. Você vai curtir essa movimentação.